Depois de 11 anos de serviços prestados à comunidade, o Marista Escola Social encerra suas atividades aqui no município de Caçador. Eu vou conversar com o Eduardo Nicodem, o gestor aqui da entidade, falando pra gente um pouquinho sobre esse sentimento de estar encerrando as atividades, fechando as portas do Marista Eduardo. Então, após esse tempo de atuação, quase 12 anos de atuação aqui no bairro Martelo, como centro social e agora esse último ano de 2023, como escola de educação regular também, de sexto a nono ano, o Grupo Marista decide, após um estudo feito por toda uma equipe técnica também do Grupo Marista, opta a encerrar as atividades aqui na cidade de Caçador. Um pouquinho devido à demanda, esse estudo nos indicou que a demanda desse segmento é atendida pelo município, pelas escolas públicas aqui do município, então o Marista decide encerrar as suas atividades. O sentimento que nós temos aqui como colaboradores, aqui falam em meu nome, mas acredito que em nome também de todos os colaboradores que por aqui passaram nessa unidade, é um sentimento de dever cumprido, de missão cumprida. O Marista não visa só uma educação formal, mas também uma educação em valores. Isso a gente acredita que a gente conseguiu cumprir aqui. Tivemos também o Colégio Aurora, totalizando praticamente uns 80 anos de atuação. 80 anos de atuação Marista, o Caçador foi o primeiro município de Santa Catarina a receber a missão Marista, no Estado, e após esse tempo agora a gente encerra as atividades, quem sabe futuramente não surge uma outra oportunidade que o Marista possa também retornar a essa cidade de Caçador, que o Marista, o Grupo Marista tem um carinho muito especial também por essa cidade aqui. E a partir de hoje o município de Caçador então começa a gerir esse espaço físico da Escola Marista Social, onde ela atuou por 11 anos aqui no município de Caçador. Vou conversar com a secretária de Educação, Leneira Carneiro, para a gente saber qual a demanda que vai estar nesse espaço a partir de agora, Leneira. Vamos lá. Olá, Rita. Então, com o retorno desse espaço para o município, aqui iniciaremos já um CEMEI. Então, como nós tínhamos a nossa demanda para o município de vagas, do chamamento, da necessidade de vagas para crianças de 0 a 3 anos, então aqui iniciaremos o trabalho com um novo CEMEI no município de Caçador. Vou conversar também com o prefeito Alencar Mendes, falando sobre essa aquisição, essa estrutura para um novo CEMEI aqui no bairro Martelo. Prefeito, isso já vinha sendo estudado há algum tempo? Exato. Desde o final do ano passado a gente teve algumas conversas, a gente recebeu a notícia por parte do Grupo Marista que eles estavam no planejamento do encerramento das suas atividades aqui em Caçador. É lógico que a gente lamenta, num primeiro momento, essa perda desse vínculo de tanto tempo, de tantos anos, a gente com o Grupo Marista aqui no Caçador, inicialmente na questão exclusivamente educacional, depois passando para essa parte social também, que eles fazem com muito brilhantismo, e na opção de negócios deles acabou sendo mais vantajoso para eles, que eles deslocassem para outras atividades. Nós temos aqui na região diversos colégios, aliás, esse foi um dos motivos para que não se viu tanta vantagem na continuidade do Grupo Marista aqui. O que está nos faltando? Cresce, a educação infantil. E é exatamente com esse objetivo que a gente vai fazer, vai trabalhar a partir de agora, a partir desse ano. Estamos hoje recebendo as chaves da estrutura e vamos começar essa montagem para que a gente já comece. No começo do ano letivo a gente já tem a possibilidade de trazer as crianças para cá. Estamos abrindo essas vagas, elas estão disponíveis no nosso Fila Única, estarão disponíveis para que a gente possa fazer esse atendimento de uma maneira ainda mais eficiente e buscando atender, atender a toda a comunidade de uma maneira extremamente eficiente.